Tira o anossauro ali! Tira o anossauro ali! Tira o anossauro! Olha o anossauro! Olha o bocão dele! Oi galerinha! Hoje nós vamos no parque do Jurassic Park que tem o T-Rex, que ele é o divertido anossauro e a gente vai ter que ir por aqui e até lá embaixo Vamos ter que atravessar essa ponte grandona Olha só o que tem lá embaixo, Toquinho Vamos? Vamos no parque então? Então vamos! Vamos que eu estou aí atrás de você Temos que atravessar a ponte, Toquinho Vamos lá que eu estou aqui segurando Paulinho já está lá no meio da ponte Toquinho, é só passar sentado aqui Aqui é só passar sentado Olha Toquinho, a altura daqui Toquinho Muito alto né? Lá embaixo tem uma piscina de bolinha gigante Tem um T-Rex! Tem um T-Rex! E o T-Rex? Ih, está balançando, vamos embora Tem um T-Rex que o que? Ih, está balançando, vamos embora Oi gente, caiu A gente não cai não, está seguro Olha o T-Rex, Paulinho Paulinho chegou perto do T-Rex, olha o T-Rex Ele vai abrir a boca, será que ele vai abrir o bocão? Ele é o divertido anossauro Ele não vai atacar a gente Ele não ataca não Olha Paulinho, a gente não vai atacar a gente Vamos, vamos continuar descendo Olha o que eu faço com ele aqui Bem rapidão, deve ter errado E chegamos perto do T-Rex Olha o T-Rex, grandão Toquinho Olha o T-Rex, o T-Rex Olha o Bocão dele Chegamos 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 na piscina de bolinha gigante Cuidado Já tem que afundar O T-Rex vai afundar Já afundou E o T-Rex está encalhado aqui E o Paulinho está lá embaixo T-Rex Olha o T-Rex, o T-Rex Chegamos do outro lado da piscina né Toquinho E o que que tem aí Paulinho Olha o que que você viu que aconteceu? Caraninha, corre! Vem Toquinho, vem Toquinho Olha que legal Toquinho Tem anossauro ali Tem anossauro ali Anossauro Olha que legal É, chegamos do outro lado do T-Rex Vamos voltar Tem uma... Tem a Blu Tá vindo atrás da gente A Blu tá vindo aqui, tá vindo atrás? Não Não Ufff Vem fazer perdão mesmo É... É... Tem a Blu tá vindo aqui Consegue acertar uma lá na boca dele, Paulinha? Conseguiu? Dole! Acertei! Quase! Quase! Acertei! Acertou? Não caiu! Eu estou aprendendo a caixa! Toquinho, o Toquinho está afundando, vamos desenterrar o Toquinho? Não, não, vai, vai. E olha só quem está chegando, o Paulinho desistiu de subir lá em cima. O Toquinho está afundando, o Toquinho afundou, e o Paulinho vai pegar o T-Rex, o Toquinho Ai, não é pano na terra não. Galerinha, aquilo ali, marrom, é pano. É pano? É. 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 Como é o que é que é? Vamos lá, estamos. Vamos. Tem nada ali, aqui não é pulpo, mas ali não tem nada, essa é a saída. Aqui está vindo, corre, corre, corre. O monstro do Paulinho está chegando. Agora saiu. Aqui está vindo. Aqui está vindo. Aqui está vindo. Aqui está vindo, gente. Vou tentar subir até lá em cima e ficar lá. Calma. Eu estou nas alturas. Galerinha, quando a gente vai lá no escorrega, eu volto. Vamos lá. Na verdade, não. Sai correndo aqui. Sai correndo aqui. Chegou aqui o bichão. O encontro das coisinhas. O encontro das coisinhas. Galerinha, eu mudei de ideia. Eu vou ali naquele escorrega verde. Lá em cima e vou lá. Escorrega verde. Lá em cima e vou lá. Escorrega verde. Lá em cima e vou lá. E aí, minha mãe. Comendo. Me pegou. Sai correndo aqui. Eu não coloco mais pra mim. Ah, é lindo. Ai meu Deus. Vamos lá aqui, é muito medo. Então eu vou descer, despejando. eu vou deixar o papai se divertir um pouco tá bom tô aqui vai lá vai lá deixa eu botar eu tô dormindo ué Paulinho caiu no chão vamos Chiquinho vamos vamos lá galerinha quase quase que pegou o golfinho mas o golfinho tá preso vamos tentar pegar e pegou senta aqui pegou o doquinho galerinha pegamos o pão o papai agora é só receber isso papai tá mais fácil fácil agora a galerinha conseguiu o 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